Olha só, vandalismo no cemitério de Simão Dias, na região sul do estado. Várias sepulturas tiveram materiais roubados. Eu vou para a redação para entender mais sobre esse assunto, porque é um absurdo. Não basta estar ali tentando ter paz. Tem vândalos também que tentam estragar a paz de quem está lá no cemitério, Sara. Pois é, Jéssica, uma falta de respeito extremo. Inclusive, esse cemitério, São João Batista, foi onde a cantora Paulinha Abelha foi sepultada na última sexta-feira. As pessoas estão levando o que elas entendem como de valor. Aquelas placas de bronze, levando pedaços também dos granitos. Nada está fugindo dos marginais nesse ato de vandalismo. E é uma ação recorrente, Jéssica. De acordo com moradores da região, isso é algo que tem ocorrido de forma muito recorrente. É algo triste, né? Era a gente imaginar que pessoas estão se aproveitando de objetos que entendem que sejam de valor, que estão em cemitérios públicos. A gente entrou em contato, Jéssica, porque imagine que situação para a família, né? Que chega no seu jazigo, né? Para visitar o seu ente querido, né? Para fazer aquela oração, fazer as homenagens e encontrar nessa situação, né? Todo cheio de sujeira, de vandalismo, quebradas os túmulos. Uma situação realmente deplorável. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Ordem Pública do município de Simão Dias, que informou para a gente que é de conhecimento já esses furtos que estão ocorrendo de forma recorrente, que a Guarda Municipal do município tem feito rondas e tem intensificado nos últimos dias, que já informou para a Polícia Civil para que inicie as investigações para identificar quem que está cometendo esses delitos, né? Essa falta de respeito, além do crime, né? De furto, é uma falta de respeito extrema. A Prefeitura também informa que o cemitério São João Batista vem passando por obras de reformas estruturais, né? Que vai aí garantir uma melhor, melhorias aí para que as pessoas, quando forem visitar, quando forem realizar os sepultamentos, né? Encontre a situação melhor, mais confortável no município aí de Simão Dias, no cemitério São João Batista. Jéssica? Aliás, a gente pode contribuir também com o trabalho da polícia, né? Para identificar esses vândalos. Vandalismo é crime. Então, o 181 está aí. E se você tiver alguma informação, liga para o 181. Você nem precisa se identificar e vai contribuir com o trabalho e a investigação da polícia, né, Sara? Isso mesmo, Jéssica. É importante que a população, nesse momento, também contribua, né? Quem souber de algo, liga, faz a sua denúncia. Como Jéssica bem colocou, o sigilo é garantido. E é importante, né? Porque pode não ser o túmulo do seu parente, mas pode ser de um vizinho. Ou no futuro, pode ser também da família, né? De um morador que, ah, não é comigo, então não vou me preocupar. Mas não, a gente tem que ter esse senso de coletividade, né, Jéssica? É isso aí. Até daqui a pouco, então, Sara.